O próximo item foi o item retirado do bloco, item de número 14, é o processo 48.500.005406-2016-40, que trata de requerimento administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica Telespires, CHTP, com vistas à repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regular da ACR, referente à usina hidroelétrica Telespires, relator diretor André Pepitone da Nóbrega. Aqui, senhores diretores, vou fazer um mero destaque, que é o seguinte, teve uma alteração aqui no que foi disponibilizado na internet na quinta-feira, é sobre a data, no parágrafo 33, onde a gente estabelece a data de pagamento. Então, considerando que o fornecimento ao ACR foi definido para 1º de janeiro de 2017, e o primeiro pagamento deveria ser efetivado no 1º dia útil de fevereiro, então entende-se como a gente está deliberando esse processo agora, então a parcela de janeiro e a parcela de fevereiro, elas devem ser pagas no 1º dia útil de março de 2017. Esse que é o encaminhamento que está diferente, do que passou desapercebido e estava-se como pagamento em 1º de fevereiro e 1º de março. Mas como 1º de fevereiro já está vencido, então a gente sugere que seja feito pagamento, acompanhando até a manifestação da SRG, que o pagamento seja efetuado em 1º de março, a parcela de janeiro e de fevereiro, e eu vou incluir isso no encaminhamento de dispositivo. Que no dispositivo, a gente anui a repactuação do risco hidrológico de telespires, referente à usina hidroeléctrica de telespires, conforme o termo de repactuação 134, e condiciona a eficácia da anuência do item A, renúncia revogável e retratável do direito de discutir, na visibilidade administrativa da vitral e judicial, a suposta isenção ou mitigação do risco hidrológico. E aí eu vou acrescentar o item C, colocando que as parcelas de janeiro e fevereiro devem ser pagas até o 1º dia útil de março. E teve um outro ajuste, mas esse outro ajuste é insignificante, que é o seguinte, é no valor da garantia física. Entretanto, os cálculos, eles são feitos com o valor da energia comercializada, para mitigar o risco. Então, só teve um ajustezinho na tabela 3, da queda garantia física da usina. São essas duas alterações em relação ao que foi modificado, praticamente não muda o dispositivo, só traz essa alteração para pagamento dia 1º de março, das parcelas de janeiro e de fevereiro. Era bom ler o dispositivo, né? Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48-500-0054-06-2016-2040, voto por anuir a repactuação do risco hidrológico da companhia hidrelétrica de Telespires, referente à usina de Telespires, conforme o termo de repactuação 134-2016, em anexo a esse despacho, e condicionar a eficácia da anuência de que trata o item A, a renúncia irrevogável e retratável ao direito de discutir, nas vias administrativas da vitral e judicial, suposta isenção ou mitigação de risco hidrológico relacionado ao MRE nos termos da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015. E também voto por que o pagamento das duas primeiras parcelas, ou seja, de janeiro e de fevereiro de 2017, deve ser feito até o primeiro dia útil de março de 2017. Melhor colocar o dia logo, né? Deve ser feito até o dia 1º de março, que é uma quarta-feira, dia útil. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a ditadura decidiu por anuir a repactuação do risco hidrológico da companhia hidrelétrica Telespires, referente à usinha hidrelétrica Telespires, conforme o termo de repactuação 134-2016, em anexo a esse despacho, e também de condicionar a eficácia da anuência de que trata o item A, a renúncia irrevogável e retratável ao direito de discutir, nas vias administrativa, arbitral e judicial, suposta isenção ou mitigação de risco hidrológico relacionado ao mecanismo de relocação de energia, MRE, nos termos da lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015. Também decidimos por definir que as parcelas de competência de janeiro e fevereiro sejam pagas até o dia 1º de março de 2017. Próximo. Próximo.